Alô galera forrozeira Ótlıắt fecha meu patrão Salvador, só na pêra Olha que todo mundo dança, todo mundo dança É na pegada da minha banda que o povo se balança Pegada de primeira, sanfona arrastada O detalhe está lá no pedal, encaixa na cara A galera gosta, ninguém fica parado Pra ficar com roseira tem que ser bem arrastado Mas todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda que o povo se balança Todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda que o povo se balança Eu disse, todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda que o povo se balança Todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda que o povo se balança Puxa, mexido Só na pegada Edson servindo Destruindo a concorrência Olha que todo mundo dança Todo mundo dança Pegada da minha banda que o povo se balança Todo mundo dança É na pegada da minha banda que o povo se balança Eu disse, todo mundo dança Todo mundo dança É na pegada da minha banda Pogos se balançam Todo mundo dança Todo mundo dança é na pegada da minha banda Que o povo se balança, olha a pegada de primeiro Se for no arrastado, vou tentar estrada no pedal encaixar na cara Mas a galera gosta de quem fica parado Mas fica por roseira, tem que ser bem arrastado E todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, o povo se balança Todo mundo dança, todo mundo dança É na pegada da minha banda, que o povo se balança Eu disse todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, que o povo se balança Todo mundo dança, todo mundo dança É na pegada da minha banda, que o povo se balança Só na pegada Agora meu patrão, Marcanho e Daniel Primos, porta-fecha Céu, Vivo e Espaço, vem Só na pegada Salão Destaque, Guilda Moreira, tá com nós Estenda os CDs, Garagem do Frio, galera com a gente, bora Júnior Silva Tá querendo tá, tá querendo sim E lança o desafio de fazer uma banda sim Tá querendo tá, tá querendo sim E lança o desafio de fazer uma banda sim A caixa é na cara, nessa bola balançada O baixo faz tudo, duas, guitarra, caraca Forrozeiro dança, chega se balança Vamos escutar a pegada da minha banda, que não cansa A caixa é na cara, nessa bola balançada O baixo faz tudo, duas, guitarra, caraca Forrozeiro dança, chega se balança Vamos escutar a pegada da minha banda, que não cansa Tá querendo tá, tá querendo sim E lança o desafio de fazer uma banda sim Tá querendo tá, tá querendo sim E lança o desafio de fazer uma banda sim O atacuzinho, só na pegada vai Tá querendo tá, tá querendo sim E lança o desafio de fazer uma banda sim Tá querendo tá, tá querendo sim E lança o desafio de fazer uma banda sim A caixa é na cara, nessa bola balançada Passa, faz tudo do 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 Tá querendo sim, me lança o desafio de fazer uma bola assim Tá querendo sim, me lança o desafio de fazer uma bola assim Fora a pegada, fora a pegada vai Ao vivo, ao vivo, no escasso, velho, velho Tocatuzinho, tocatuzinho Tocatuzinho Ui, tá na pegada e cê é o vinho Só na pegada, só na pegada Olha, parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Olha, parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Faz tudo errado e eu não posso controlar Uma mulher moderna, nunca vou me acostumar Deita academia, só me passear Passar o meu dinheiro e leva pra me enganar Parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Invento uma história bonita e eu tô sendo uma tinta Desde que eu não acredito em tudo que ela dita Acho que eu sou bom e vou fazer o que ela quer Não acredito mais no papo dessa mulher Parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Olha, parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Parece que eu tô vendo uma tuba cara de choro Quando ele cê acabou, nós tamou Olha, parece que eu tô vendo uma tua cara de choro Quando é que cê acabou o nosso tambor? Parece que eu tô vendo uma tua cara de choro Quando é que cê acabou o nosso tambor? Faz tudo errado e eu não posso controlar Com a mulher madena, nunca vou me acostumar É isso, academia, só me passear Passar o meu dinheiro e levar o tempo pra me enganar Parece que eu tô vendo uma tua cara de choro Quando é que cê acabou o nosso tambor? Parece que eu tô vendo uma tua cara de choro Quando é que cê acabou o nosso tambor? Invento uma história bonitinha, dançando a alma de Desde que eu agredito, vem tudo que ela diz Ah, de que eu sou bom, fazer o que ela quer Não acredito mais no papo dessa mulher Parece que eu tô vendo uma tua cara de choro Quando é que cê acabou o nosso tambor? Parece que eu tô vendo uma tua cara de choro Quando é que cê acabou o nosso tambor? Olha, parece que eu tô vendo uma tua cara de choro Quando é que cê acabou o nosso tambor? Parece que eu tô vendo uma tua cara de choro Quando é que cê acabou o nosso tambor? Isso é forração, só na pegada, ao vivo no espaço, vê Forração Cura na pegada Cura na pegada Cura na pegada Cura na pegada Tênis tientes Puxa a tozinha da batera Opa, razão, fora a pegada, fora a pegada, fora a pegada Me vem pra mim dizer que eu tenho que casar Ô, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Não é para a polícia, não fico até comigo, tem uma menina dizendo que eu tenho que casar Ô, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Não é para a polícia, não fico até comigo, tô novo pra casar, eu quero a menina de pedro Saí pra beber, o que vai me ar, eu saí pra balada e fico por me avisar Não é para a ninguém, vai me amando no meu pé, eu sou do carro ligado, tenho idade de mulher Sou de mim e mim, não fico de ninguém, não fico de ninguém, não fico de dinheiro Não é para a polícia, não é para a polícia, não é para a polícia, não é para a polícia Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Não é para a polícia, não fico até comigo Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Não é para a polícia, não fico até comigo Seu Sérgio da gente É o Sérgio de Pedro, que é o nosso DVD Ô, por razão Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Não é para a polícia, não fico de dinheiro Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Ô, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Não é para a polícia, não fico de dinheiro Não é para a polícia, não fico até comigo Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Não é para a polícia, não fico até comigo Porra, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Não é para a polícia, não fico até comigo Mais um, mais um, sucesso da gente Porra, rainha, vai jogar pra cá, pra lá, toma cola, cariminha, imagina de pedro Para dançar, para dançar Que parceira viu seu negro, manejamento Suéga, toque, filho, vamos juntos Eu sim Tá querendo, tá, tá querendo sim Eu danço o desafio de fazer uma pedacinho Tá querendo, tá, tá querendo sim Eu danço o desafio de fazer uma pedacinho Cacharei na cara, dançou com a balançada Mas pra tudo doido, tá, cariminha, imagina de pedro Ô, rozeiro, dança, chega-se, balança Vamos escutar a pegada da rebana Quem não cansa Cacharei na cara, dançou com a balançada Mas pra tudo doido, tá, cariminha, imagina de pedro Ô, rozeiro, dança, chega-se, balança Vamos escutar a pegada da rebana Quem não cansa Tá querendo, tá Tá querendo, tá E danço o desafio de fazer uma pedacinho Tá querendo, tá Tá querendo, sim Eu danço o desafio de fazer uma pedacinho Tá querendo, tá Eu danço o desafio de fazer uma pedacinho Tá querendo, tá Tá querendo sim, é nosso desafio de fazer forró assim